Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo para melhorar e transformar a qualidade de vida de vocês. Isso vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Porque depressão é um problema sério, né? E assim, seria muita ousadia da minha parte dizer que todas as depressões serão resolvidas com o que eu vou ensinar aqui. Cada depressão tem sua particularidade, cada pessoa tem sua história de vida. A depressão e problemas psicológicos, neuropsiquiátricos, de forma geral, é uma coisa que envolve N fatores. Mas eu vou estar abordando aqui algumas dicas sobre aquilo que você, como pessoa, tem controle de fazer. Que você não precisa esperar dependência de um medicamento ou de qualquer outra situação, que pode sim ser necessário, servir como muleta para ajudar você a sair do fundo do poço, da pior situação possível, ser mais um coadjuvante. Mas eu sempre digo, né? Você não tem que deixar de forma exclusiva um tipo só de tratamento, seja algo nutricional, medicamentoso, o que quer que seja, o tipo de terapia. Mas você pode unir as forças. Por que não unir o melhor de cada tipo de situação? Com o devido acompanhamento, o devido contexto, principalmente, as devidas necessidades individuais de cada pessoa. E aí o que acontece? Depressão é um problema que aumenta cada vez mais. A classe de antidepressivos é a classe de medicamentos que vem crescendo cada vez mais. Não sei exatamente agora se já é a classe de medicamentos mais vendida ou se ainda não superou as estatinas, que são os medicamentos para colesterol. Mas o que é que acontece? Muitos dos pesquisadores são unânimes em dizer que depressão, problemas neuropsicológicos, de forma geral, de grau leve a moderado, em sua maioria, mais de 80% dos casos leves a moderados, é problemas mais metabólicos, mais fisiológicos do que propriamente psicológicos. E claro, de moderada grave, com certeza há alguma questão emocional envolvida, de crenças limitantes, psicológicas, algum problema sério que aconteceu na vida da pessoa e tudo mais. Mas em geral, quando acontece um problema sério, a pessoa aparece com uma depressão logo depois, em geral aquilo foi apenas a gota d'água, foi apenas o gatilho ali para aparecer a situação. Mas com certeza essa pessoa vem de várias pequenas situações no dia a dia, na vida dela, que não está sabendo lidar com aquela situação. E aí esse não saber lidar pode ter a questão do que a pessoa acredita, da mentalidade da pessoa e claro, pode ter, e geralmente tem, a questão nutricional e metabólica, fisiológica envolvida, do estilo de vida dessa pessoa. Porque se você me acompanha aqui há vários vídeos, você sabe que a partir do momento que você dá aquilo que seu corpo precisa, uma frase que eu sempre repito, ele vai dar aquilo que você quer, que é saúde. E quando você dá nutrientes, quando você otimiza as suas deficiências nutricionais, quando você elimina concentrações altas de metais tóxicos que estejam no seu corpo, quando você faz essa otimização completa, uma mesma situação você vai reagir de forma completamente diferente. E eu sempre cito o meu caso, que ao redor de casa existia num raio ali de 30 metros quadrados, dezenas e dezenas de cachorros, e aí um começava a latir, outro começava a latir, e isso era o dia inteiro, e aquilo me irritava de um modo tal, não me deixava concentrar, não me deixava dormir, acordava 3 horas da manhã com 10 cachorros latindo, e aquilo me irritava. E o que que acontece? Eu comecei a suplementar, otimizar minhas deficiências, era algo que eu já vinha fazendo, mas em um dado momento teve dois nutrientes que mudou completamente, que foi a otimização da B9 e B12, na verdade 3, esses dois, e da vitamina C. A partir do momento que eu comecei a otimizar essas deficiências, e detalhe, minha B12, eu nem era deficiente, eu estava com 700 e pouco de B12. E para quem me acompanha, eu sempre falo que o nível ideal é de 800 a 1.000, mas quando eu comecei a suplementar, foi questão no primeiro mês, em menos de 30 dias, é como se aqueles cachorros não existissem, eles continuavam latindo o dia inteiro, mas eu conseguia dormir tranquilamente, eu conseguia me concentrar, aquilo não me irritava mais. Mas a situação lá continuava a mesma, mas o modo que eu não enxergava aquela situação, minha percepção interna, interior, era completamente diferente. A mesma coisa com depressão, às vezes a pessoa tem um problema profissional, tem um problema de relacionamento, ou qualquer outro tipo de problema na sua vida, e às vezes o problema em si não vai mudar naquele momento, tem coisas que não estão sobre o seu controle. Mas quando você dá ao corpo aquilo que ele precisa, quando você dá os nutrientes necessários, o problema vai continuar lá talvez por mais um tempo. Mas a sua percepção sobre aquele problema, como você enxerga aquela situação, como você enxerga aquele problema, vai ser completamente diferente. E aí é como se você tirasse um peso, uma tonelada das costas, sua vida fica mais leve, sua consciência, né? A percepção de todo o contexto, de tudo aquilo que você tem à sua volta, se torna completamente diferente, aí você consegue viver relativamente com mais tranquilidade, né? E aí no caso de quem tem depressão é a mesma coisa. Conheço pessoas que tinham, né? Alunos que tinham diagnóstico de esquizofrenia, e com poucas semanas, poucos meses, implementando o que eu ensino, começou a reduzir a dose dos medicamentos, não havia mais necessidade de medicamento para dormir, de medicamento para o controle, né? Para não ter crises esquizofrênicas e tudo mais. Então você percebe o quanto a nutrição é impactante nisso. Nem tudo a nutrição sozinha vai resolver. Mas a maioria das coisas, na maioria das situações, a nutrição, se não resolver, vai ajudar de forma completamente a ponto de trazer uma transformação real na vida daquela pessoa. E aí fica claro, né? Outras pessoas que também, né? Há anos usando, não só esquizofrenia, mas em outros problemas, ansiedade, depressão, o que quer que seja, usando caixa preta, e que começaram a ter essa reversão, né? A remissão desse tipo de problema por ofertar ao corpo aquilo que ele precisa. E aí, mais uma vez, culminando na frase que eu sempre repito, quando você dá ao corpo aquilo que ele precisa, e tira o que ele não precisa e que agride ele, ele vai dar o que você quer, que é saúde. E aí não importa se essa saúde é a remissão de uma doença autoimune, se é não ficar mais doente, mais gripado, se é entrar num quadro de remissão de depressão. E aí, claro, você pode associar, pode atuar em sinergia com um tratamento medicamentoso, com uma terapia, com um acompanhamento com um psicólogo. Obviamente, né? É algo que eu sempre recomendo também. Psicólogo, todo mundo deveria fazer. As pessoas falam, ah, psicólogo, psiquiátrico é só pra doido, mas não, todo mundo deveria fazer. É algo essencial pra você melhorar é tudo, né? Questão de relacionamento, sua produtividade profissional, sua vida como um todo. Então, se atentem a essas dicas, né? Coloquem em prática aquilo que eu ensino nos vídeos. Se você tá com uma depressão em leve ou moderada, até porque quem tá numa depressão grave, provavelmente não está assistindo a esse vídeo. E aí, se você é amigo, familiar, parente de alguma pessoa, vai introduzindo essas dicas na vida dessa pessoa, né? Provavelmente a pessoa numa depressão profunda tá dentro do quarto, não tá pesquisando sobre como sair dessa depressão. Mas se você tá no início dela, se você tá numa depressão moderada, começando a procurar ajuda, né? Parabéns, primeiramente, pela sua decisão, por passar por cima do seu ego, daquilo que você acredita, e buscar alguém que possa te ajudar. E que eu, através desse vídeo, através dos meus vídeos, e se você puder, né? Também se tornar meu aluno, minha aluna, que tudo isso possa te ajudar. Maratone, né? Se não puder, se não for o seu caso. Maratone meus vídeos aqui no YouTube, maratone meu conteúdo no Instagram, que com certeza, você colocando em prática, é questão de tempo pra você se tornar uma pessoa mais tranquila, sair dessa situação, ou pelo menos melhorar consideravelmente essa situação. Então, pessoal, é isso. Se atenta a essas dicas, coloca em prática. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, pra ajudar esse canal a crescer. Deixe seu like, pra esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Compartilhe nos grupos de família, porque se não é a pessoa em si que assistiu esse vídeo, a pessoa conhece alguém que sofre com problemas neuropsicológicos, emocionais como um todo. Então, façam a parte de vocês. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho